A receita de hoje é de um palito de batata que fica bem crocante. É um petisco muito fácil de fazer que vai pôr com ingredientes. Vem comigo pra vocês aprenderem. Aqui dentro dessa travessa tem três batatas pequenas. Se você quiser, você pode usar duas batatas grandes, mas eu usei três pequenas. Essa batata eu já cozinhei ela. Agora com esse amassador eu vou amassar ela bem macetadinha. Vocês cozinham ela bem cozinhadinha que ela fica molinha pra amassar. Vocês vão ver que gostoso que é isso aqui, viu? Eu coloquei sal pra cozinhar batata, agora eu vou colocar um pouquinho só. Aqui tem meia colher de chá. Também vou colocar uma colher de chá de colorau. Se você gostar de pimenta, pode pôr também. Eu também vou usar um pouco de salsinha. Se você preferir, você pode trocar a salsinha com cebolinha. Você pode colocar a quantia que você quiser. Agora eu vou cortar ela bem miudinha aqui pra colocar junto lá. Ó pessoal, já cortei a salsinha, agora eu vou colocar junto aqui. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela. Vocês cortam bem fininho pra colocar junto com a batata. Ó pessoal, a nossa mussarela tem que ficar bem picadinha. Agora eu vou colocar aqui pra depois a gente mexer. Vou mexer bem mexido esses ingredientes. Agora que eu mexi bem aqui, eu experimentei, tá ótimo de sal. Vou tá usando 5 colheres de sopa de amido de milho. Pra quem não sabe é maisena, viu? 2, 3, 4, 5. Vocês podem colocar a mão na massa agora, hein? Não esquece de lavar a mão, minha mão tá limpa, hein? Vocês tem que mexer bem pra maisena pegar em toda a massa. Ó, a massa não pode tá grudando, ó. Já tá boa pra pôr na mesa aqui, ó. Antes de pôr na mesa, vocês colocam um pouco de amido de milho. Esse aqui pra garantir pra ela não grudar. Termina de modelar ela aqui na mesa. Ó, vocês vão modelando ela pra ficar uma massa boa pra cortar depois. Tem que ficar uma massa bem lisinha. Você vê que tá grudando, você coloca mais amido de milho. Tô colocando mais um pouquinho aqui pra ela não grudar. Ó, a massa tem que ficar desse jeito. Agora eu vou amassar ela com o rolo. Não pode deixar muito fina, não. Ó, vocês deixam a massa nessa finura. Não pode deixá-la muito fina, não. Agora eu vou tirar as pontas dela pra deixá-la bem quadradinha. Agora vocês vão cortar tudo do mesmo tamanho, da grossura de um dedo, mais ou menos. Ó, pessoal, vocês vão tirando ele aqui e colocando aqui na bandeja, ó. Aqui eu tô tirando as pontinhas dele pra deixar tudo igualzinho. Eu vou fazer isso aqui com toda a massa. Nossos palitos de batata já tá prontinho pra fritar. Essa receita redeu 18 palitos. Agora vamos lá pro fogão. Já coloquei o óleo na frigideira, ele tem que tá bem quente. Tô esperando ele esquentar bem pra começar a fritar. Em cima da travessa, coloquei o papel toalha pra colocar depois de pronto. O óleo já esquentou, agora eu vou começar a fritar. Vocês ficam de olho que ele vai fritar rapidinho. Vocês podem fazer em fogo alto, que não tem problema não, tá? Mas não tira o óleo, senão ele queima. Esse é o ponto de virar. Já virei, tá fritando do outro lado. Ó, já deu ponto, agora eu tô tirando. Vou fritar o restante, a hora que tiver tudo pronto eu volto com vocês. Pessoal, nosso palito de batata já ficou pronto. Dá uma olhada que lindo que ele ficou. Deixei ele fritar bem, porque ele fica bem crocante. Vou quebrar pra vocês verem como que tá por dentro. Ó, delícia. Agora eu vou ver como é que tá o sabor dele. Hum, tá bem crocante. Ficou maravilhoso e bem crocante. Você pode molhar ele no catishupe, na maionese, que cai muito bem. Se você gostou da receita, compartilha o vídeo com o pessoal. Deixa seu gostei, inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau.